Foi acordado um cessar-fogo de cinco dias no Iêmen. A trégua declarada pela Arábia Saudita entra em vigor este domingo pela meia-noite. Mas antes do silêncio das armas, há a indicação de ataques aéreos na capital sana, que provocaram a morte a pelo menos 120 pessoas. Este cessar-fogo pretende permitir a entrada de ajuda humanitária no país, mas as partes já prometeram reagir no caso de ataques. Segundo as agências de ajuda humanitária, cerca de 80% da população precisa de algum tipo de ajuda, já que a coligação liderada pela Arábia Saudita tem vindo a bombardear as milícias UTI desde março passado. E o último relatório da ONU diz que pelo menos 365 crianças morreram desde o início dos ataques.